Circuito de rua. Vamos lá, depois nós vamos chegar nos futebol, tá? Calma aí. Circuito de rua das escolas municipais. As crianças de Apucarana vão estar correndo aí. São 17 escolas do município de Apucarana, do Circuito de Rua das Escolas Municipais. Essa garotada é o futuro. Né? Aí, ó. Céu pega, meu. Corre. Cês não pegam, não. Cê vai ver daqui a pouco o Sidão tentando pegar. Não consegue o Sidão. Ah, que jeito. Não, né? Olha lá, a Carol, a professora Carol, fazendo aquele aquecimento, né? Essa aí foi a primeira etapa ali na rua do Colégio São José. Né? Um super aquecimento. Teve, naquele dia, falhou, parece que era a corneta. E eles não quiseram nem saber. Eles largaram, eles atropelaram. Quase o Paulão, já sou ela. Quem tá lá na frente? Ó, tá vendo? Tô atropelando, ó. Olha lá, tá vendo? Vocês estão atropelando. Quase atropelou o filmador. Ó, o Paulão, e eu gritando. Eu, eu passo aqui, ó. Foi a molecada aí na primeira etapa, circuito de rua das escolas municipais. É domingo, nove horas da manhã, lá do Adilto Mecenas. Sabe onde que é? Não. Cebolão. Jardim. 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 A secretária da carteira, né? Juntamente aí com a parceria de toda a equipe, né? Tem a Josuela, que é a nossa secretária agora, né? Da juventude e do esporte. E todo mundo faz essa parceria. Guarda Municipal, ambulância, SAMU. Todo mundo aí embutido no circuito de rua das escolas municipais. À frente é o Marcelino e a Carol, né? Que faz um trabalho juntamente com essas crianças todos os dias. Três vezes por semana. Acho que é diariamente. Lá no Lagão. Aí foi a última etapa no Jabuti. Pega essa aí pra você ver, Jardim. Na descida do Jabuti ali, ó. Ó pra você ver. Só se for descer rolando aí. Dá uma olhada. Os tropicão aí. Hã? Ele é feito dominó. Ah, quer ver o Sidão passando desesperado atrás? Olha lá. Ó o Sidão. É o Sidão. É o Sidão indo lá. É a alegria do Sidão, né? Ei, gente, boa o Sidão, né? Dormindo. Não, acordar também, né? Dormindo, certo? E toda essa parte aí que essas crianças fazem, o desenvolvimento deles é muito bom. Esses dias atrás tivemos aí o Dia do Atletismo. Isso aí foi muito bom pras crianças, né? Dá um apego mais. Aquela professora também que vem da escola musical, ela convive 24 horas com as crianças. Aquela professora é doida também. Ó lá, descendo junto, embalado com os atletas dela. E mandando correr. Ela passou gritando. Corre, corre que vocês estão atrasados. Mas todo mundo tem um carinho muito especial para essas crianças. Então, domingo, nós temos aí o Circuito de Rua das Escolas Municipais. Santo Trevisão foi na semana passada. Não é os meninos do pé vermelho. Semana passada nós tivemos a prova de Santo Trevisão. Não é os meninos do pé vermelho.